E a quarta-feira foi bem negativa, quase um 7 a 1 no mercado local. Bovespa desabou, caiu 3,5%, voltou para o patamar dos 91 mil pontos. Vamos aos fatos, o que aconteceu hoje? Bom, estamos repercutindo ainda a questão política, a crise política envolvendo o Congresso e o Planalto. Então esse desentendimento que está acontecendo desde a semana passada, hoje tivemos mais alguns pontos de atrito. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, falou que está para servir as pessoas, o público, mas não tem apego ao cargo, entretanto não vai sair na primeira derrota. Ou seja, deu a entender ali que tem um estresse bem elevado em relação a ele e ao governo, em relação ao que está acontecendo na reforma da Previdência. Então, isso acabou impactando fortemente nos mercados, a saída do ministro pode prejudicar muito a reforma da Previdência, não é a nossa visão, a gente acha que é um desentendimento meio momentâneo, mas isso está acabando a impactar demais os mercados. Por isso que a Bolsa desabou, o dólar subiu 2,20, fechou acima dos 3,95 e ainda para complementar, a gente teve uma questão na Turquia, a Turquia teve que aumentar juros, isso impactou os mercados emergentes, então foi mais um ponto negativo para essa quarta-feira. Pessoal, é isso. Muito obrigado e até mais.